O Natal também pode ser uma altura difícil do ano. Pode sentir tristeza, ansiedade, sobrecarga ou solidão. Alguns estudos indicam que, juntamente com sentimentos de felicidade, amor e bem-estar, mais de 60% das pessoas sente stress e cansaço durante o Natal. Mas há algumas estratégias que podem ajudar a viver o Natal com bem-estar e saúde psicológica, não há? Há. Aceite os seus sentimentos. Eles são válidos, mesmo se forem diferentes dos das outras pessoas. Faça do autocuidado a tarefa prioritária. Diga não a situações ou pedidos que lhe causam mal-estar ou desconforto. Faça uma pausa do Natal. Afaste-se e escolha uma atividade que realmente lhe dê prazer fazer. Fazer uma lista de tarefas natalícias também nos pode ajudar a fazer tudo com mais calma e menos stress. Lembre-se do que é mais importante. Limite os gastos em prendas ao orçamento que tem disponível. E concentre-se nas relações com familiares e amigos. Comprar presentes não é a única forma de mostrar que gostamos de alguém. Reduza o tempo que passa nas redes sociais e evite fazer comparações. Nem sempre os natais que vemos nas redes sociais correspondem à realidade. Se apesar do esforço para aproveitar este período festivo, continua a sentir-se triste, ansioso ou sem esperança e não consegue funcionar como habitualmente, procure ajuda. Um psicólogo ou psicóloga pode ajudar. Um psicólogo ou psicóloga pode ajudar. Obrigado.